O Lula se transformou no campeão das mentiras e do teatro de péssimo gosto porque há poucos dias vocês noticiaram que o Lula se recusou a ir depor num processo que corre no Ministério Público de São Paulo, onde ele também foi intimado a depor e ele se recusou a depor, usou de habeas corpus para não ir depor e fatalmente usaria o mesmo artifício se fosse intimado pela polícia a depor e além disso, fatalmente, não iria vacilar em excluir ou eliminar provas contra ele e contra a sua família ao perceber que a justiça, como disse o ministro Celso de Mello, é para todos.